E é um conceito que foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho, que também muitas vezes não é muito conhecida, mas ela faz parte da ONU, é o órgão da ONU específico para não só regulamentar, mas promover padrões mínimos de trabalho. O que quer dizer padrões mínimos de trabalho? Quer dizer, eles se preocupam de que maneira esse trabalho está sendo realizado. Então, esse trabalho está respeitando as legislações? Ele tem acessibilidade e equidade? Esse trabalho tem proteção social? Esse trabalho dialoga com o governo, com os sindicatos? Como que é esse diálogo com a sociedade? Então, ele é um conceito que se embasa nesses quatro pilares. Direitos fundamentais do trabalho, geração de emprego com igualdade de oportunidades, promoção de uma proteção social e de um diálogo social entre os principais atores do mundo do trabalho. Obrigado. Obrigado.